Gaúcho na Europa, agora temos em Petroio, em Itália, é uma outra vilinha pequena que a gente acabou de passar em uma e já viemos para a outra, entendeu? Aqui, pode passar caminhão ali, ó. Isso, é gente, olha a largurinha da rua, mão dupla, mão dupla, cara aqui, olha só, pode entrar caminhão, aqui, olha aqui, qual caminhão? Para onde? Para a direita, caminhão. Sim? Para a esquerda aqui não. Olha só, trabalho. A gente passou agora por uma fábrica de, desses vasos aqui no caminho, lá está a Ana explorando. E vamos ver as belezas locais. Olha aqui, gente, olha só. Cada lugar, olha só. Olha que legal. Olha só. Que amor. Aí, faz a volta. E volta. Olha lá. Comente, deixe seu like e compartilhe. As belezas locais representadas em barro. Não sei se a Ana vai ver isso aqui, mas... Vamos ver. Eu acho que a Ana vai pegar e vai fazer um vídeo em cima do meu vídeo, quer ver? Olha só. Olha o zoinho dela, ó. Olha o zoinho, olha o zoinho. Olha o zoinho. E aí, olha o zoinho. E aí, olha o seu like. E aí, olha o haz do meu. E aí, olha o zoinho dela. E aí, olha oня qui��니다. E aí, olha o céu.